Vai ser vaga Vai ser vaga jogando de latinho Checo Vai ser vaga jogando de latinho Vai ser vaga jogando de latinho Vai ser vaga jogando de latinho A novinha se amarra na pegada do maloca Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vai ser vaga jogando de latinho 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 A novinha se amarra na pegada do maloca Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vai ser dame, vai jogando de latinho Vai ser dame, vai jogando de latinho Vai ser dame, vai jogando de latinho Equipe New Reggae Music A equipe mais atualizada do Reggae News